E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com meu amigo Anderson, hoje nós vamos fazer aqui um corte degradê com uma risca aqui, uma risca lateral, um corte degradê começando com a máquina de acabamento, fazendo um fade para finalizar uma pigmentação aqui, beleza? Bom, então desde já galera, vou pedir para vocês deixarem um like aqui, se inscrevam no meu canal para ficar por dentro das novidades e é isso aí, se você quiser ver o resultado desse corte, acompanhe o vídeo até o final. E aí 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 E aí